A escola municipal Pedro Francisco de Moraes realizou um projeto para impulsionar a formação de público leitor. O Viajando nas Maravilhas do Mundo da Literatura mostrou a vida e a obra de grandes nomes da música e da literatura brasileiras. Esta é a sétima edição do projeto Viajando no Mundo Maravilhoso da Leitura. E através de dinâmicas, de conversas com os pais e com os próprios alunos, nós criamos esse projeto de literatura que foi trabalhado sobre Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Ana Maria Machado e Monteiro Lobato. Através de toda essa pesquisa nós percebemos que os alunos hoje são grandes leitores. O projeto aconteceu durante toda a manhã e vários estandes foram montados, cada um representando um grande nome. Vinícius de Moraes, Monteiro Lobato, Ana Maria Machado, Cecília Meirelles, Ziraldo e Luiz Gonzaga. Outras atividades como contação de histórias, teatro e pintura também foram oferecidas. Teremos os desfiles referentes aos autores estudados e após esse desfile cada aluno irá até a sala e irá estar falando o que aprendeu com essas obras literárias estudadas. A leitura é a melhor forma de se desenvolver o potencial dos cidadãos. Por isso, os organizadores do projeto defendem a importância desse tipo de iniciativa. Para mim o projeto de leitura é o melhor que tem. É o mais bonito, é o mais rico. E fora que eles aprendem muito, aprendem a recitar a poesia, aprendem as músicas e a gente trabalha contextualizado. A gente passou três meses trabalhando esse projeto. A gente entende que através da leitura o aluno se torna um indivíduo autônomo, né? Ele pode saber tomar suas próprias decisões. Os estudantes fizeram apresentações dos personagens dos livros e das composições estudadas. Para as crianças, um momento mágico e de aprendizado. Eu achei bom e amei. Eu gosto dessas apresentações assim, né? E eu gostei dessas apresentações assim, que eu participei com a minha professora. E eu gostei dessa apresentações dos livros e das discussões do projeto. E eu gostei desse assunto.